Música Gente boa, olha aí, sua excelência o vinho, com ele, Cerulila, sabe tudo de vinho. Indica para nós, por exemplo, nesse calor, Cerulila, o vinho tudo rosado, depende de alguns mais quentes ou não, para temperaturas mais amenas, ou tudo é igual. Não, não é igual, tem rosados bem mais leves do que outros. Você pega os rosados da Provence, por exemplo, ali da Côte d'Azirro, eles são bem clarinhos e são bem leves. Já na Espanha, por exemplo, que se leve muito rosado, já são mais encorpados. O rosé italiano também é mais encorpado, o português também. Então, depende da origem do vinho, da uva com que ele é produzido, tem rosados mais delicados e outros mais encorpados. Agora, qual é a solução para quem não dispensa um vinho tinto no mais alto verão? É, optar pelos vinhos tintos leves. Você tem na Itália o Valpolicello, o Bardolino é muito leve ali na região. Mas tomado fresco, não gelado, não mal. Não, você põe, você refresca um pouco, com 16 graus, 14 e 16 graus, porque ele vai subir a temperatura no copo. Então, na Itália, você tem ali, na região do Vêneto, o Bardolino e o Valpolicello. Você tem, na França, você tem os Bojolets. Você tem em todo lugar o Pinot Noir, o novo mundo, o velho mundo. O Pinot Noir é uma uva que se dá bem em diversos países e que produz vinhos bem mais leves do que, por exemplo, o Cabernet Sauvignon. Já a Gamet, que é a uva do Bojolet, praticamente só produz bons vinhos na região de Bojolet. Então, não adianta você procurar um Gamet chileno, argentino, você não vai encontrar. Com a presença, você tem muito Bojolet no mercado e é o vinho típico para o nosso calor. E uma coisa, Silveira, que tintos são mais adequados ao verão? São aqueles que têm menor teor alcoólico, que têm uma boa acidez para refrescar. São normalmente vinhos produzidos em clima um pouco mais frio e tem teor alcoólico um pouco menor também. Mas alguma tinta, uma uva tinta, é mais adequada do que outra para o verão? Então, como eu disse, tem a Gamet, que produz todos os Bojolets. Tem o Bojolet. Tem a Pinot Noir, que dá vinhos de pouca cor, que são os vinhos mais elegantes do mundo, são os produzidos com a Pinot Noir. E são mais elegantes do que encorpados. E tem regiões frias, a Alemanha produz vinhos tintos com Pinot Noir também. Então, basicamente, é procurar vinho de uvas, que dão vinhos mais leves, menor teor alcoólico, boa acidez e servir refrescado. Agora, a temperatura ideal? A temperatura ideal para um vinho rosado, mas também para um vinho tinto? O rosado é como o branco, 10, 12 graus por aí. E o tinto, depende do tinto, eu diria, no verão, tomar uns 14 graus. 14 a 16 graus. Acima de 20 graus, qualquer vinho se desequilibra e fica desagradável. Abaixo de 14 graus, você acentua o amargor e o tanino do vinho. Então, eu diria, por volta de 14 a 16, para os tintos e 10, 12 para o rosado. O que vem à cabeça agora, você colocaria o Malbec argentino encorpado num bode de gelo? Eu vi isso muito na Bahia, em hotéis, na piscina. É o contrassenso. É, como eu já sempre digo, como você pegar a feijoada, pôr na geladeira e querer achar que virou um prato leve. Não, não adianta nada. O problema é do Malbec argentino encorpado, ele tem que ter alto teor alcoólico e muita concentração. Isso fica, mesmo se abaixando a temperatura. Você pode tomar, se você está de noite, num ambiente refrigerado, num restaurante. Tudo bem, você toma o Malbec argentino por volta de 16, 18 graus, está perfeito. Não adianta você colocar no bode de gelo, para trazer perto de 0 graus, é uma aberração. Se lê lá, o que você já bebeu hoje à noite, hein? Hoje nós falamos tanto do rosado, vou ficar no rosé. Começar com o rosé do sul da França, o Figaro, que tem uma relação com o benefício excelente. Vou passar com o rosé mais encorpado espanhol, o Conde de Valdemar. Vale a pena um tintim? Vale a tintim. Tchau. 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 Tchau.